A dona de casa, Viviane Mota, se dedica integralmente aos cuidados com o filho Vitor Cauã. Ele tem paralisia cerebral e frequenta a escola municipal Senador Dacir Ribeiro. Segundo ela, a professora auxiliar que acompanha o filho no aprendizado foi retirada da escola. Tinha que facilitar a nossa vida, não dificultar, entendeu? É isso que eu penso. E eu me senti mal, muito mal, chorei muito pelo meu filho e não só pelos meus filhos, por outras crianças também, que foram muitas pessoas tiradas. Como se a gente tivesse sempre que estar se humilhando, entendeu? Para que os nossos filhos tivessem direito disso, daquilo, sendo que é o direito deles, né? Não precisa de a gente estar correndo atrás de tudo, porque a nossa vida é assim, das mães que têm filhos especiais, é uma correria. Vitor Cauã precisa de atendimento individualizado para assistir às aulas. Segundo a mãe, ele teve uma evolução no quadro social e psicomotor desde que começou a frequentar a escola. Ele está na escola já faz quatro anos, né? O neuro me brigou muito, porque eu não queria colocá-lo na escola, eu tinha medo, né? De acontecer alguma coisa lá. Por muita insistência dele, eu coloquei. E foi bom, ele melhorou a convivência com as outras crianças, né? Tudo, o desenvolvimento dele. E o problema que eu tive agora foi pelo fato que foi tirado a professora auxiliar dele, né? No caso, ele não segura o lápis sozinho, não faz as atividades sozinho, não consegue ainda, né? E não tem como ele ficar sem essa professora auxiliar. Só o cuidador em si é só para dar um lanche, trocar a fralda, caso necessite. Então, não tem como ele ficar sem essa professora auxiliar. Viviane procurou a emissora que entrou em contato com a escola que o Vitor Cauã estuda, que nos informou que o problema seria resolvido. O Vitor Cauã, ele vai estar assistindo a aula normalmente, né? A escola fez uma readequação para estar atendendo esse aluno, né? Com as especialistas da sala de recurso. E assim, de imediato, a gente vai encaminhar o documento solicitando a reavaliação e a permanência do professor auxiliar e tão logo a secretaria receba esse documento que nós já estamos providenciando, o profissional vai ser novamente autorizado que o profissional continue realizando o trabalho junto com o aluno. As escolas municipais de Porto Velho recebem mais de 800 crianças especiais, sendo que 45 delas estudam na escola Senador Daci Ribeiro. Alguns deles recebem atendimento educacional especializado, numa sala como essa, existente em 46 unidades da rede de ensino do município. A inclusão ocorre com a inserção das crianças especiais em sala regular. Os alunos que possuem alguma deficiência são assistidos pelos cuidadores ou pelos professores auxiliares e até mesmo por acompanhantes. A Secretaria de Educação, ela trabalha com uma equipe, né? Que é da Divisão de Educação Especial. Essa equipe é formada por psicólogos, pedagogos, professores de educação física, intérprete de libras, fisioterapeuta, todos eles com especialização em atendimento educacional especializado. Essa equipe, ela assessora todas as escolas da rede, conhecendo os alunos, fazendo a avaliação desse aluno, percebendo a necessidade dele, aquilo que ele precisa para realmente saber qual profissional que é necessário para estar atuando com o aluno. Visto isso, nós trabalhamos com três tipos de profissionais atualmente. Nós trabalhamos com o acompanhante. O acompanhante, ele funciona para o aluno autista. É o que preconiza a lei 12.764 de 2012. Trabalhamos também com o cuidador. O cuidador é aquele profissional que ele permanece no pátio, porém é aquele que atua com a criança no momento de trocar fralda, da alimentação, da banho em alguns casos, né? Para aqueles alunos que não conseguem fazer sozinhos. E estávamos trabalhando como um auxílio a mais, uma estratégia da secretaria para que a inclusão realmente acontecesse com esse professor auxiliar. A secretaria municipal retirou os professores auxiliares, porque estavam desempenhando outras funções que não estavam ligadas à assistência ao aluno especial. Nós percebemos que nós tínhamos um grande número de professor auxiliar, chegou até a secretaria que nós tínhamos um grande número de professor auxiliar e alguns deles não estavam atuando da forma como deveriam. Então a secretaria achou por bem que retirar esses profissionais e as escolas vão, a partir de agora, elas mandam para nós o ofício colocando a necessidade da permanência do profissional e justificando. E aí a secretaria dá o parecer favorável para que esse profissional volte a atuar com esse aluno.